Vai-se embora pra bem noite Minha antiga namorada Toma de gato, lembrança O seu rastinho na estrada Nunca mais abra a janela Para ouvir minha toada Venho dar a despedida Nesta cruel madrugada Eu vou morrendo sozinho Por não querer mais ninguém A minha triste viola Morre comigo também Só vou deixar por lembrança O seu vecinho caguei Quem tem amor tem ciúme Quem tem ciúme quer ver A lua vai despedindo Com a voz do cantador O sereno vai sumindo Deixando o calir da flor O dia já vem rompendo Mas aumenta a minha dor Sepertando a serenata Do nosso tempo de amor 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 Obrigado.